gurisanda, vocês sabem que duas frutas são essa gurisanda essa aqui é o melão e essa aqui é o maracujá e as duas juntas pessoal, batido no liquidificador e faz um suco delicioso vamos provar então, bora fazer esse suco aí bora pro vídeo aí que eu vou mostrar esse suco fantástico aí melão com maracujá, bora lá bora aqui gurisada, vem comigo aqui, bora aqui, vamos pôr aqui o primeiramente aqui o maracujá, ok o maracujá inteiro aí, vamos jogar aqui dentro do liquidificador bora jogar ele aqui uma parte já foi, a outra agora beleza pessoal, suco super refrescante vai ficar hein, eu acho que você vai gostar demais desse suco, agora bora pôr aqui ó, o melão aqui pessoal, coloquei menos da metade de um melão aqui picadinho ó, beleza, vamos jogar ele aqui bora jogar aqui o gelo pessoal, aí vai a gosto, aí eu tô colocando aqui, acho que é cinco pedrinhas de gelo aqui beleza e tô colocando aqui pessoal, acho que é uns 500 ml de água aí no máximo tá, aí vai também meio a gosto aí, mas pra ele ficar um suco bem assim apurado pessoal, não pode pôr muita água, tá ok agora bora bater lá no liquidificador aí se você gosta com açúcar e quiser acrescentar já o açúcar, você pode pôr senão você bate ele aí e depois você pode estar usando aí ou adoçante ou tomando ele naturalmente aí, beleza, aí fica a seu critério aí então bora lá bater esse suco bora lá gurizada, botar o bicho pra bater aqui bora lá beleza gurizada, bati o bichão aqui, agora vamos coar ele aqui pra gente ver como é que ele vai ficar bora lá deixa eu tirar ele aqui bora lá 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 e aí o verãozão chegou suco geladinho aí refrescantes pessoal aí como eu falei você pode usar o açúcar aí se você quiser adoçar tomar ele naturalmente beleza ou você pode usar o adoçante né stevia você que vai e é isso aí gurizada tá aí nosso suco aí ó ó que maravilha aí gurizada vou até dar um golinho aqui no bicho para ver como é que ficou é muito bom gurizada e eu gosto assim natural assim aí fica seu critério aí e adoçar ou não mas pode fazer que vale a pena beleza gurizada fica a dica aí se gostou não esquece de deixar seu like se inscreva no canal pessoal para dar aquela força valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau